BBB 21, eu quis arrancar uma risada dele, mas foi sem graça, confessa Rodolfo, Goiás News Notícias, sem mais delongas, eliminado com 50,48% dos votos, Rodolfo participou do bate-papo BBB, com apresentação de Ana Clara Nugsou. O sertanejo pode ver o VT onde João Luiz conta para Camilo o que havia acontecido e, mais uma vez, lamenta a brincadeira que fez. No dia lá, eu vi, através do espelho, o cabelo armado alto e o João eu vendo pelo reflexo do espelho e fiz um comentário idiota. Se não me engano ele até retrucou o comentário de forma leve ou de forma educada. Não encarei que o comentário foi encarado de forma agressiva pra ele. E quando puxou isso no jogo da Discord eu assustei demais. É chato, realmente, o que as pessoas passam. Mas precisa passar que ainda existe uma gama muito grande de pessoas desinformadas. A forma que eu falei foi zero intenção de deixar mágoa. Eu quis arrancar uma risada dele, mas foi sem graça, revelou. Na sequência ele também reviu a cena em que gerou toda a polêmica. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.